Fala aí moçada, beleza? Comigo tudo beleza, tudo na paz, muito trabalho, graças a Deus, trabalho em viagens, na verdade meu trabalho é em viagens Estamos chegando aqui no município de Avaré Avaré, já temos alguns vídeos de Avaré aí, acho que tem um ou dois Vamos gravar de novo Vem comigo, você que tá aí perdido, não sabe onde tá, caçando, quer assistir, quer conhecer alguma cidade, mudar de cidade, verificar Vem com a gente que estamos aí mostrando de vez em quando Se inscreva aí, se não é inscrito, deixa o like, comente, compartilhe, é tudo de grátis E o cara tá ali tentando pegar o burro O moleque tava brincando com borracha, tô falando O cavalinho tá solto na pista Vou deixar solto assim não A população de Avaré é 92 mil 91 mil ou melhor 91 mil e 232, segundo o IBGE 2020 A cidade foi fundada em 15 de setembro de 1861 E a emancipação foi em 7 de julho de 1875 Mais tempo, hein? 1800, sete e poucos anos por aí Foi fundada em meados do século XIX Pelo Major Vitoriano de Souza Rocha Foi o pioneiro, né? Estamos aí Em Avaré Isso aqui é a Avenida Paranapanema Tem um rio Paranapanema, será que tem algum rio aqui próximo? Deixa eu verificar aqui no Google Maps Ah, tem É, o rio Represa Deixa eu ver o nome da represa que tem aqui do lado É do lado aqui Jurumirim Represa Jurumirim É enorme Parei aqui só pra ver o nome da represa aqui no Google Maps Se tem represa, tem algum local pro cara banhar, né? Dar aquela curtida final de semana O pessoal monta aqueles balneários Esse quiosque Provavelmente tem Você que é daqui de Avaré, comente aí se tem ou não Algum local de banho, lazer no final de semana no Rio Aí Na represa Essas ruas de Paranapanema é terrível Já tem um monte de trem aqui dentro do carro É uma batedeira Tem bolsa, tem garrafa de água, tem uma de trem Tem caixa de equipamentos Papelada Aqui vamos sentir do centro Um Camaro Um Camaro Avaré vem em Itupi-Guarani Avaré-I Daí veio o nome, né? Avaré, né? Segunda aqui, o Wikipédia Aqui até um Concha acústica Deve ser os locais de Pessoa frequenta, né? Abriu uma brechinha aqui Que o carro se tentou E tem vezes que eu não gosto muito de ligar o ar Vai ser entrou Sentir do centro aqui Tem a Capela Nossa Senhora da Boa Morte Deve ser aquela uma igreja, cara Essa central que tem ali Que eu vi uma vez Uma catedral Aqui vira pra cá Então vamos seguir pra ali Vamos pegar a avenida Sali Antônio Curiati Cara, banana Imagina você andar de bike Que nessas Ruas de Paralelopípeta É, horrível O cara vem quicando Olha lá O rapazinho Apesar que ali tá bem retinho Mas quando pega aqueles lugares Mas tá O estelo vai pulando Com a RONERT Uma RONERT Moto de saúde de linha, né? Nas motos, dizem que Nunca tive moto assim potente Já tive duas motos Mas Com essas potências assim não Tive 125 cilindrada Era franquinha Essa aqui é a rua Rio Grande do Sul Que rapaz Logo ali na frente Já faz parte do centro Dá pra viajar As armações Das Árvores natalinas Que eles colocam Tem muita cidade Que já tem essa armação Já feita O pessoal já deixa feita Só Tá na época do Natal Só enfeita Os arcos Atravessados Por cima da rua Olha aí Olha aí Essa aqui é a praça São João Essa da frente aqui Vamos descer aqui Que é tudo parte do centro Descer aqui E para bem por ali Valeu Abraço Fui Fique com Deus